Olá, um bom momento do dia, da noite, ou do seu finzinho de tarde. Falo como aprendiz do deserto e hoje, 14 de agosto de 2022, dia dos pais, mais um dia de agradecer a Deus pela vida, pela natureza, por termos nosso papai. Feliz dia dos pais a todos e, claro, feliz dia das rosas do deserto lindas. Essa aqui é branca, é a flor do cavalo, e a CLM02 é um enxerto. Vamos mostrar nossas florzinhas de cavalo, como elas estão grandes, como estão floridas. Essa daqui é a Fincoville, uma já aberta há bastante tempo, já perdeu a cor, a outra ali mais escurinha acabou de abrir. Aqui do lado, outra florzinha do cavalo, umas vermelhas abrindo aqui que eu ganhei de presente, um tom bem escuro, muito bonita. Esse pezinho também é outra vermelha que eu ganhei de presente, é uma planta sementeira. Embaixo aqui a vinca escura, bem florida. Bilicol, sempre bela, dando o ar da graça, com muitos botões, muitas flores. Olha essa Bilicol. Essa bela é amarelinha, mas não aparece. Bridal, bem amarelinha, acabando de abrir. Flor única. Quem acompanha o canal teve a oportunidade de ver esses dias um buquê de bridal lindão que estava aberto. Essa é a minha Golden Dragon, Dragão Dourado, finalmente abrindo florzinhas. E aqui do lado, bem escura, lindíssima, surpreendente, P200, nunca deixei de estar linda. Essa aqui já está velhinha. Aqui a Tulsa, já aberta há bastante dias, já perdeu a cor. E o Aprendiz do Deserto, encantado com essa lindeza que abriu pela primeira vez. L8, olha esses tons de vermelho com branco, meio vinho, camada singela de pétalas, lindíssima. E essa formosura que eu mostrei no início do vídeo, muito escura, muito linda, cada dia, surpreendente. Abrindo hoje, Copenhague. De manhã ela estava toda fechadinha e eu nem imaginei que ela ia abrir. É a segunda flor da Copenhague que abre. Olha que espetáculo. Aqui é a bridal, o buquê, que estava toda formada. Agora já queimou os botões, já caíram. E para quem acompanha o canal, sabe que uma das minhas flores favoritas é a Gold Treasure. Ela está abrindo novamente de uma cor diferente. Não estava focando. Já mostrei a Gold Treasure com vários tons de amarelo. Ela vai abrindo diferente a cada vez. Fica com um tom bem vermelho. E essa aqui abriu com bem mais puxado para o amarelo. Um pouquinho do tom de vermelho. Muito surpreendente e linda. Aqui, infelizmente, não conseguimos abrir de novo. A minha Ciclope. Mas daqui dá para ver como ela é bonita. Madalena, sempre bela. Está tendo muitos botões de várias flores, mas muitos não estão abrindo. Os bichos estão comendo. Essa florença, já para abrir, mas o bicho já comeu. Provavelmente não abre mais. E Mangostim, dando ar da graça. É muito linda essa flor. Olha aqui, está um pouquinho baqueada, mas está mostrando a sua beleza. Lindíssima a Mangostim. Ela está em um lugar que não é muito fácil de filmar. E Gold Taiwan, já aberta há muitos dias. Surpreendente como ela está resistindo e ainda está bonita. E finalizando, um videozinho rápido, mostrando a nossa branca. Obrigado a todos que assistem ao nosso canal, que curtem nossos vídeos, que comentam, que compartilham, que mandam boas energias. Assim que tivermos mais flores bonitas, mais contemplações, teremos outro vídeo. Até a próxima.